Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui hoje no TG Bustilho, o canal mais 9 Cristiano do Brasil, para trazer para vocês... Fala pessoal, beleza? Eu sou o Bustilho e aqui do meu lado... Ruan, vira aí do lado do Ruan... Ricardo, tem o nickname também ou não? Cardinho... Ah, não é Cardinho? É... Cardinho... Fica... Pode ser... Então vamos lá, continuando aí a primeira missão, que a gente está quase morrendo, quase perdendo, tá? Futuro Death May Die, temporada 1, episódio 1... Estamos fazendo a campanha, se você perdeu o episódio anterior... Dá uma procurada aí, tem uma introdução bem legal da campanha... E agora, um plus finalmente, né? É... O Ricardo tinha acabado de fazer o turno dele da outra vez... Tomando uma bordoada nervosa aí, né? E bora lá que estou eu agora, certo? Então... Que cara, eu vou descansar... Um, dois, três... Vou andar... Ah, porra, esse povo, né? Eu ganho... Eu tenho dois dados verdes e três pretos... Eu distribuo a pancada do jeito que eu quiser... Vamos lá, tem um sucesso para distribuir... E aí, vem? Não sei se não jogou um sucesso aqui, ó... O que não? Efectation? Três... Dois sucessos, mata um... Então, aqui, eu vi, eu descansei, andei... Bate... Contra uma carta do mito... Pova Wilbur Watley, dois, um espaço na sua... Até coloque um azul... Ih, no final do turno vai dar ruim, porque... É isso... Tiga o loot... Luta, né? Que... Vai ver... Fiz verde... Vai bater, vai morrer, porque... Ah, pô... Aí eu causo um ferimento... Eu causo um ferimento a todos os inimigos do espaço... Por um destreço... Zero... Um... Tático... Não, mate não, um só, né? Não, ainda... Eu estou atacado, eu causo um ferimento a todo mundo... Ah... Bate a mais... Ele que bate a mais... Ah, é fundinho hoje, hein? É... 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 No final do turno... O jogo, só pode avançar... É... Todos os espaços... Com o último espaço... Passa a todo... Coloca um portal... Do yoga-so-plotinho... Passa... O camborotlo aí avança dois espaços... E é só... É... E vai lá, Juan... Ela é hora de ser o herói... Aqui ó... Tá lá? Bata a face... Tem que bater no Wilbur, vai ter que bater na... Entender que ele não tem nada nenhum, mas é só... É só... É... É... Tem nada, mas nem sabia... Você bateu... Matou... 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 Dois... Aí eu tenho... Dois... Matou... Quando você mata ele, aparece outro portal... O que? O que? Ah... Tem... Não tem nada... Olha, hein... Paul... Ah, não... Pode me xer... Pode me xer... Pode me xer nele... Pegar... Ah, não... Neville, níveis, nove mil... Sua, vete... É você... Eu tomo... O que? É isso aqui... A-ta-ta! Achei! Tu! Vamos virar uma jovem! Tu! Você aí! Para, eu tenho que matar a menina! Calvou! Parabéns! Não, não... O autor será tu que pede! O que foi esse portal? Não, foi eu não Melhor você destruir os portais, porque na hora que comprar a carta aqui Vai aparecer tudo dobrado ali Olha o azul que dá pra destruir e destrói os dois no azul Não vale a pena, você bate em... O portal tem que dividir 4 Não é portal Tá escrito aqui Vou tirar 2, vou tirar 2 3 Aí, dois Foi um azul Tá bom Vai lá Pula Pai o outro azul Tá, sope Pula Pula Não dá forte Não dá sorte Para Vai rolar Vai rolar Vamo teu óbvio Tem que não vai ser aqui Nós dois Vai rolar aqui Já foi, sou eu Foi assim não sei Não precisa rolar Para, agora sobe sem toco, cai no chão cai no chão sobe um aqui sobe um aqui sobe um aqui carta do mito se tiver qualquer estudante coloca um cultista no seu espaço investigue ou lute, não pode olha o doutor olha lá, tadinho tadinho você é seu herói, agora é tadinho tá todo mundo se lascando, pode sair pô 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 alguém pede carinho de a noite sua 4 estresse, mas tá no talo o estresse mas tá todo mundo se... mas tá todo mundo se achou mas tá todo mundo se achou mas tá todo mundo se achou eu vou falar vai lá vai lá vai lá O portal Vamos lá, anda Então mata que só Ruma pra dentro Gueira Gueira, quando você passa pelo inimigo O inimigo não te segue Parou E tu vai, não é impossível Parou Mitos Só cada cultista Um espaço na sua direção Cada investigador No espaço com o portal Toma um de sanidade Você não, você não tá no portal Eu e o Juan Só com o cultista no vermelho Tem um symbol Oh, isso é bem Olha só. 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 Eu já venho pegando um fogo. Vou atacar o... Não, porque está no lugar com fogo. Se você sair do lugar com fogo... Não, porque está no lugar com fogo. Não, porque está no lugar com fogo. Eu descansei, andei e ataquei. Está tudo bonito? Olha só. Olha só. Não, porque está no lugar com fogo. Bloque um portal de Oxaltoate no seu espaço ou perca a dor de sanidade. Não, porque está no lugar com fogo. Não, porque está no lugar com fogo. Não, porque está no lugar. Não, porque está no lugar com fogo. Não, porque está no lugar com fogo. Não, porque está no lugar com fogo. Vai ficar doido. Tem que ficar doido. Tem que chumar. Vai vir para tabulejar. A gente vai perder esse jogo. Três backers. Eu já gasto uma aqui. Você está perdendo ainda. Tem que acordar. Não, sou eu que tenho que rolar pro fogo Ah tá Não, ele vai tão distrito se levantar Ele só vai ter que fazer Se eu for aí, eu vou tomar dano Uma fogo, um, dois O que? Os tempos Tem que escrever o laboratório Sim, esse laboratório tu não consegue bater no bicho Um, três, fogo Parou mesmo Tem a sondagem desse fogo Tá com o laboratório Vou usar um beck Não vai adiantar, senão tem um fogo lá O beck, esse tipo, o zack não tem um monte de fogo aqui Eu vou lá O... O... É, ele é só dois Sobrou Ele rolou Aí cala dois danos Cala dois danos, joga de novo Cala dois danos, joga de novo Ele levantou e andou E atacou Deu dois Deu dois, né? Tá É, tá, Diego Falta só Tá, vomito Não tem o... Mas é o horror de Gauche Todos os portais de Augusto Tote Um espaço na... Tá E... Eu comei Eu comei um espaço só Não Mas aí se você contar mais, caminho pra lá Exatamente Tem que ficar um caminho mais curto Tanto não Tá, mano de novo O bichão não veio pro leite ainda E é isso O do Ele vai medir agora Do LUT Não tem, você pode... Reclamar o extintor de incêndio ou machado, quando você atacar você ganha habilidade de luta. Não, 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 não. E aí, tudo que você... É? Nada. Nada, é que você quer ir. É um café. Não, não é. Não, não é. Um dado verde, que a gente vai alinhando esse espaço Agora você vai jogar 3 dados pretos que você está pegando fogo Preto Ficou? Agora não vai dar nada? Um dado Hahahaha E tadinho Bom, para a minha vida matar por ti Até quem se far não tem alguma coisa que tem na vida Pelo amor de Deus, sai daí. Sai. Você é a fome, você é? Sim. Vai, para que eu não fode. Pinta nessa favela, não sabe? Puxa, toma uma ajuda aqui, fala. Tem rerolagem, não tem? Eu vou ouvir, gente. Puxa, 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 puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Tem um aí, não estou. Pensei o daquilo. Puxa, puxa, puxa. Puxa, três? Puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Pata de macaco Se você tiver um macaco, sofrer dois ferimentos e descarte um macaco Ou você pode recomendar a pata de macaco Dá para procurar toda a sua vida O outro símbolo ancestral conta como um tentáculo Não, pera Vamos negociar nessa carta Ela é boa e ela é ruim ao mesmo tempo Secura a sua vida e descarte Carta Fumou Só isso Vou tirar a símbolo ancestral e tentáculo e moda Pela de turno, está pegando fogo? Não Pegou Vou atacar o laboratório Um, dois, três Gente, me deu aí que eu fiquei doido Explosão, causador de ferimentos Por um inimigo Três tipos de passos para a divisão Dois, dois Vai aqui, aqui Pode Hipocondrias Sofrer um estresse para cada ferimento Se tiver ferimento em todos os instantes É, não conta ferimento inteiro Aumento mais um Faz um ferimento em todos os inimigos No espaço do atacante Dois de cinco Pagem grátis para atacar um alvo no espaço É isso É Eu fiz uma ação, né? Fiz uma ação Não Não Falei sem fogo ele para sair Alvo Falei uma vez Dois Vou pegar por longe Pra frente É porque eu ficando aí, mesmo que o bicho me ataque Eu já causo um ferimento nele Então Se ele andar e me atacar no próximo Pelo menos não vai ter fogo Estranho Não Vem algum Tom 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 Isso Vem isso Pornil Não Vou ficar um de distância de qualquer um dos dois bichos, é isso que eu estou falando. Bom, por isso que eu vou andar aqui para trás, é isso que eu não quero, é o pé do fogo, eu não tenho, eu não tenho. Carta do mito, agora hein. O povo a cada cultista, dois espaços. Cultista no amarelo. Vai amarelo também. Mais. Mais. Menos. Temos três símbolos. Temos. Compra uma carta de mito para a flor e investiga o loot. Tantos furiosos. Pode sofrer um sentimento para retomar os cantos furiosos. Tantos furiosos. Não, não, não. Devo ver o que é o atirador. É. A ambridade é tirada. Tantos furiosos. Tantos furiosos. Até agora é o FIFIFOFU, né? Olha o turno. Tantos furiosos. Tote avança, o tabuleiro está lá ou não. Envoque o Agusotote no seu espaço e invoque cada portal normal. Precisa destruir o laboratório agora. Ah, não. Não, esquece. Isso aí é pauta. Olha lá. Joga um dado verde, olha lá. E dois. Aqui, capítulo. Vou continuar. Olha dois. Ele não pode, não? Não pode ir de sofrer estresse? Não pode. Taca de novo. É... Ah, deixa causar dano, né? Não. Não. Bota uma ficha que o povo mexe. Fácil. 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 Pode ir assim. Só ir na... Pronto. Pronto. Aí, na escada? Ah, já se for fazer pelanas, onde estão os caras na escada, vou tacar fogo. Esses dois... Agora o Yoxutosh está vulnerável. Pode ser que ta poando aqui. Ah não, pera aí Se tiver sobratório a gente não vai bater nele Se não tivesse estrela não podia A gente fica apanhando de besta Fala pra Maria Então eu vou bater nele Agora a gente vai poder bater nele Você fez uma ação Que herói Nossa, pode Pode levar o fogo É você que joga E eu vou tirar a cara Vou tocar agora Vai andar, você vai pegar fogo Hoje o nego vai te seguir Você vai pegar o fogo Você viu que você não tem estresse Você não sabe Você tá pegando dois fogos O que é o fogo? O que é o fogo? Passando Duas Você foi o negócio Só tem mais uma Ah, é a terceira Entendeu? É Pode ter Fazer isso daí Tá tudo bom Mas você e o Caimor Que lá em cima Ninguém consegue Isso mesmo Pra te resgatar Vai atacar Vai atacar o fogo Vai atacar o fogo Vai atacar o fogo Vai atacar o fogo Vai atacar quem? Qual o bicho? Qual o bicho? Três negros Não consigo Fala logo Vai Três não Em dois Um, dois, três Esse está em outra sala Tudo junto com você Onde está? As tabelhas gigantes Vai Bora, escolhe Oh, vamos jogar o Becker Tem uma Tem Não Não rola nada Então joga o dado O Becker Ó, o Becker Tá louco? O Becker é o melhor Becker Becker Causa ferimento A todos Laboratórios E miniaturas Do seu espaço E no você Quantos? Quanto de fogo ele tem? Quanto? Aí Três Tá, três danos Em cada um Fogo Tá me matando Na verdade Isso eu tô Por quê? Ô, mas eu já peguei Não Ele é errado Não Bate 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 Eu vou descansar Oxi Já foi? Vou descansar? Já foi? Só a Bustânia foi Só a Bustânia foi Você não pode descansar Porque tem um monstro junto com você Isso Pode passar Se você tomar um dano aqui agora E você morre Tá, pera Aqui, ó Lembra que eu falei pra você apagar o fogo? Você não apagou? Tomar um dano você morre Apagador está no preço, ó Você vai cair no banco Não pode nem enrolar Não, não pode nem enrolar Não, não pode nem enrolar Não pode nem enrolar Corre sozinho você, cara Senão só Quem fez a cagada O outro jogou Vai Vai, vai Vai Cabeça que eu tô mal adentrando Morreu Apagou? Morreu Eu tô mal adentrando Eu tô mal adentrando Eu tô mal adentrando Olha quanto negu tem aqui pra bater E chegar até você Não, eu tenho que... Tá bom, mano, voltou Tá bom, mano, voltou Agora eu sou de novo Vem, não tem cartão de mítica Sério? Ainda bem... Morreu antes? Ao menos isso Isso Não dá por aí Não, pode ficar isso É o final? O que? Olha aí, gente O alvejante está comigo, você quer? Não, mas eu acho que não Falou, mas eu tinha mais um bet Alguém tem bet? Não, eu mataria ele Tá? Você não levanta ele de longe? Não, tipo, matar, matar não Atirar de longe Então 1, 2, 3, 4, 5 Uma revolagem minha 6 6 danos Tá, já foi Tá? Tá Com um alveNEYcio só Upla Tomou isso Eu tenho Eu tenho Uma revolagem É do que eu que Possogar a gente por ficar doido Deixa, dá assim e fica doido Dá por um Tem um ataque, dois ataques, é, tem o mesmo ataque Tá parecido, vou doido Qual que é o seu limiar aí? Doido eu... É assim Tá E aí, agora você faz o outro ataque Doido, eu tenho mais um dado E vou tacar no óvulo Agora tem o três, que é o lado Boa No turno Aí, matou É, não sai Fala o semestre Matou É o próximo Aí, não sai É o próximo pertãozinho Cadê a... Você mata e sai Ah, não é? Tá Calma aí Mova o Oxotote no portal azul normal Mova a cada portal de Oxotote um espaço na segunda É... É... Tá Não tem o investigador num espaço com um portal, pra gente... Tá Não tem É... Novo turno coloca uma ficha aleatória do portal de Arxopatio no seu espaço E o espaço? Calma, calma Você tem mais um Não tem mais um? A batida é 6 A batida é mais não sei quanto É verdade Eu acho que é 1 Tá ótimo E tá no estágio 2 3 3 Todos os baias aqui se movem para o seu espaço É mito Não tá falando ainda Invoca um baias aqui no vermelho Então Tch Pode com o que? 3 Tch 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 Eu acerto Um, dois, três Eu tenho duas enrolagens grátis Então deu três Segunda apontada aí Um, dois, três, quatro Cinco 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 Eu andei, ataquei duas vezes e acabou Uma carta de muito Um, dois, três Um, dois, três Um, dois 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 Um Um Um, dois Um Um, dois Um Um, dois Um Um Tem mais três nem pra bater Tem Teve de um Então Queira do Wilbur Watley? Eu distribui a calma Você distribui? Sim, eu poderia ter melhorado um A um A cada inimigo Você me virar Você me virar Você me virar Vou pegar ele Se ver o furo Ah, vou me esguerar não Vou até pro mundo aqui Não é uma Sai de dois e vai pra vinte Sai de duas e vai pra vinte Não é um Rapaz, não é um E aí 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 Perita domitito, tem uma ficha de fogo no seu espaço e em cada espaço ali. Você dá uma carta agora assim, o monstro, ele anda, pronta aí. Calma. Investiga Luth. Alguma coisa sobre trocar mentes humanos parece bobagem. Você pode reclamar notas do laboratório. Tem dois dados verdes em todas as aulas, se tiver pelo menos um estudante ou animal. Tem. Tem? Eu ganho dois dados verdes. A única animal, eu vou progando o extremo. Toda rolada que você der, você ganha dois dados verdes. Tudo bom. Só ele. É pra mandar agidade, não pode. Ah, que pode. Vai dando boitosa. Cadê o... Não cuida a mãe boitosa. É... Investiga Luth, final de turno. Cada turno você perde um de sanidade para cada portal até um espaço de distância. Cadê? Até um espaço de distância. Dois. Tem dois, quatro. Quatro? Ah, gente. Tem dois. Não, você separa no limiar. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Nem anda muito. Bota naquele mão. E... Segura um de stress, descarta aquele ferimento lá. Vai subir o mundo aqui Vai morrer nas cemidades Matar o bichão Vai ter que largar tudo e sair correndo A gente vai arrastar todo mundo junto A baladona Desce e pula nele Desce e porrada Agora se for não acontecer nada O papai do Pito tem esse aqui no Pito logo Se você tiver um alvejante com um negócio que ele faz o que? Não Não Todas as miniaturas que querem o meu espaço Vim com isso Correr Seja dano Menos faça de nascente Aqui Ou em... Talvez não Então você joga no lado Tá que eu jogo Eu bato Os últimos dois divididos Eu bato Não, eu tava pensando em pegar um negócio do nosso peito Não, você vai pegar de mim? Vai Pega Vai morrer Vai ter uma lulação de cacau Vem ando no quarto Quanto você anda com a prima Em dois três, eu já tô lá Toda adjacente Aí eu jogo e eu 76 Eu pego com uma ação, ando e jogo, então eu vou dar pra você, porque com o macaco eu posso dar um item para o especiador em qualquer lugar, então eu posso dar, eu descarto essa carta. Por que? Eu vou pra lá e vou tentar dar o máximo de dano nele. Vou morrer, ou não? É um rolê, na teoria é um rolê da tia. Mas eu ando 4 ó, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 1, 2, 3, 4, chego lá, ué lá. O que a gente segue, entende. Eu fojo dele, ai tem eles, 3, 4, eles seguem. Eu vou pegar no fogo pra caralho. Então, ó, tem 4, 6 fogos. sua vida toda sobrou? beleza aí eu tô aí vocês fugam aí agora eu vou fazer o que? eu tenho um ataque distância não, mas como eu te batia ela morre foi o que eu disse anteriormente eu tô fazendo as fotos atrás tá bom, tá legal você distribui o ataque Não, tá aqui direito Calma Já tá certo Quatro Cinco Aí só ali você já mata Um, dois Tem um nega ali quando te batei Aí você fica viva ainda Caso não consiga matar eu, você pode matar Ó, dá Esse é o mato Consigo você matar Esse Mais doido Esse Matira esse total Teoricamente Fiquei doido Ganhei um dado a mais Por meu estresse Ah Esse E aí E aí Eu vou atacar alguém no meu espaço Por causa do valor máximo De ferimentos em todas as miniaturas Eu dei 1, 2, 3, 4, 5 No meu espaço eu dava 5 de mim em todo mundo Não, a partir de agora Entendeu? Já fui as 3 ações Comprei uma carta de mito Oxi Tem isso ainda? Pula Tem barulho isso aqui Mudou 1 Não? Tá? A gente fez tudo Mas não É, mudou Tá, que é isso? Interação com o ponto da terra Passando por eles Eu garanto é pra salvar o Runga ainda Tá, consenso Não, mas é só o sucesso que é com o Runga Vem, você vai me salvar Mas daqui, ó Daqui, ó Eu bato 1, 2, 1 E eu já não Se tiver qualquer estudante como companheiro Descarte, invoque um cultista no seu lugar Não tenha Nada Investiga o loot É só que eu causo um ferimento nela Tá vendo? É sim Ah, olha aqui, ó Eu causo um ferimento a todos os inimigos no espaço atacado Toma um cada um Correio e atira Não bate E eu por estreia com atacado Toma um Eu vou revolar isso aí E cada um toma um Melhor ainda Pronto Não, mas, ó Vá tem duas escolhas Tudo bom Calma Calma É... Eu vou utilizar o final do turno Tô pegando fogo 6, se vê 1, 2, 3 2 2 Vamos tentar Com 2, tem top Tá, não morri ainda Não tô mais pegando fogo Beleza Matei todo mundo aqui Caralho, que jogo Caralho, porra Agora eu tenho uma escolha Arriscada Vou organizar Peraí, vamos fazer o final do turno Que eu tenho que colocar um desse Eu tô Eu perco Eu tomei mais um aqui Aqui eu Tomo mais um de estresse E aqui eu ando mais um Agora eu curo dois de estresse Ah, eu causei ferimento nos dois Eu curava dois de estresse Eu não causei dois ferimentos nos caras Cada ferimento que eu causo Eu curava um de estresse Agora eu ganhei mais um dado verde Nem que se eu ficar doido mais duas vezes eu morro E mata Só que o outro A gente não suscita ele Ele arrasta ele até aqui Mas se eu derrotar o cara Acabou Morre O que existe Eu ir Tapa o treco Nem tapa o treco Você vai Causa ferimento deles Eu vou Bato neles normal Você pode ir Jogar o negócio Porque daí você mata todo mundo Estão no jogo Continua ali Assucina com a gente É Você está tendo que salvar você ali Você está tendo que salvar você ali Eu acho que eu mato ele Eu acho que eu mato ele E se eu tacar já é seis Tem uns dez dados para rolar Mas vai tacar o barulho e vai sair fora Eu taco e sai fora E aí eu vou ter três ataques para Eu vou Taco e salvo ele E salvo ele Aí eu fico para tentar matar o Eoxetote Porta dois Eu tenho O salvo é para o meu estado mesmo Não, você vai jogar o bagulho primeiro Boa E olhos Quer seis de dano Dá seis de dano em todo mundo Então você mata todo mundo ali E causa assim nele Inclusive no porto Ah, você distraiu o bagulho também Peraí Agora você Tenta remover o carinha aí Veio os dados Veio os dados Você tem quantos pretos e quantos verdes Você tem três pretos É os verdes que tem aqui em cima Ah, mas ainda tem esse Não, mas ainda tem mais coisas aqui Não, mas ainda tem uma coisa aqui Não, mas ainda tem como atacar também Eu posso, ah, ver o outro Pagem 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 Não é Um, dois Três Pagem Tá no linear ali não? Um, dois E cinco Vai lá É com espaço, né? Eu preciso de um, dois, três, quatro Ó, é tua vida, cara Tua vida não tá fazendo nada, mano Tem a revolagem Quatro Ele vem Eu posso pegar o meu celular? Pega o seu, pega o seu Esse sou eu, cara Você arrasta ele Um, dois, três, quatro O fogo vem junto Doze fogo Vou morrer Quando eu vou lá pro V3 Sem falar de som Eu acho E estreia lá E vê no final 7, 8, 9, 10, 11 Vai, 11 fogo Não tem, vai rolar Calma, não acabou Uma carta do Nick Isso aí Mova o Wilbur Watley Dois espaços Se ele não tiver Coloque Azul Tá aí O azul O estilo loot Se qualquer jogador tiver o espírito Mineral Pode enchar Carte essa carta E pergunte Se o contrário Você pode sofrer dois De estresse Pra ir pra novo Ou não Descarta Descarta 11, 11, 11 11, 11 11, 11 11, 11, 11 Mais um vídeo Tomou onda? Toca de novo Porra 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 Ai Porra, que estresse Ido Ia Desculpa Não tem ninguém Então seis Claro Tem isso Desminuir Boa Só dois dados Aê Vivo? Está vivo? Parabéns Estou vivo Agora? Final de turno Não, foi recolhido Foi no hospital agora Foi no campeonato hospital Só com Nárnia Próximo Próximo Não, não, não Não, não Ué Por que você não espera Por que você não emprestou Por que você não emprestou A gente fala Agora é a próxima vez É Desenvolve ele É É Tudo que ficou Entendeu? Entendeu? Tá bom Tem um Um Dois Três Dados verdes Mais dois Mais um Rola Dois E ele tem Dois Seis 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 Não, não Está acabando Está acabando Ele está aqui Por favor Um Dois Três Quatro Quatro Três Acabou? Acabou Cadê a doce Como foi eu morrer na metade de novo? Não consegui Você não sabe do que morreu? Não sei Não sei Eu não estava Com o ar para isso, para isso, para isso Tem três coisas que você teve Tem Mesmo morrer É, você tinha três opções Você fez a única Que a gente não te deu A única A única Não conseguiu fazer O que? Ninguém botou uma cabeça dele Só ele pensando aqui Todas Todas Não, todas as opções Você ia se perder Não Apagasse o fogo Você não ia morrer Você ia apagar o fogo Ia descansar Você ia recuperar todo o seu estresse Pelo da sua vida Passando Você ia fazer duas vezes isso Não Tentei três ações Você ia apagar o fogo com uma E descansar duas vezes Ia ficar lá Não Ia ficar lá dentro Só Deu laboratório Fui para lá E assim Você quebrou o laboratório antes Não, antes não Antes É A gente confiou E é o que deu Quase que a gente perde É Fala 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 Psicologicamente Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Para a próxima É É É Tá bom Quase Final da missão A gente saiu todo mundo vivo E vamos se encontrar com o nosso amigo Ahmed Achim Lembra que ele tinha visto o corpo dos caras mortos em várias inscrições e tal Aí ele vai se encontrar com o Ahmed Conversar com ele Para saber porque o pessoal estava colhendo sangue dos soldados felizes Então Aguarde a gente na próxima missão Missão 2 Campanha do Cthulhu Death May Die Então Fala olhando para a câmera aqui Até a próxima Até a próxima Valeu galera Foi isso Cthulhu Death May Die Derrotamos aí Augusto Tote Daquele jeito Conseguimos salvar o A senhora A senhora Borden Que é o nosso Juan Elisabeth e o Ian saíram ilesas Quinto trauma psicológico Fala 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 E aguardamos vocês na próxima missão aí Quem sabe a Ana Paula vem para ajudar a gente né Aquele apoio Vamos precisar porque ele tá Fala 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 Boa noite Boa noite Boa noite Então galera Fiquem com Deus até a próxima Próxima missão Kitab Al-Azif Para quem sabe o que é o Al-Azif Não sabe né Vocês não leram o Lovecraft Ninguém sabe Então para quem não leu o Lovecraft Eu vou deixar Na curiosidade Então Procurem Al-Azif Para saber de que se trata a próxima missão Vamos ter nosso amigo Ahmed Ashim Que longe de árabe Então já são duas dicas Uma dica só E Nos encontramos na missão número 2 Fiquem com Deus Até a próxima Um beijo Um beijo Eu fui